Faça bonito, proteja as crianças Ensine o certo com amor e carinho Neste dia especial vamos nos unir Pra todo mundo ouvir e ninguém se ferir Hoje é um dia importante, preste atenção Falamos de cuidado e proteção Crianças pelo mundo precisam entender Que todo carinho elas merecem ter Faça bonito, proteja as crianças Ensine o certo com amor e carinho Neste dia especial vamos nos unir Pra todo mundo ouvir e ninguém se ferir Se algo te incomoda você pode falar Com um adulto de confiança sem hesitar É direito seu viver sem medo e dor Crescer feliz com respeito e amor Faça bonito, proteja as crianças